E ainda falando sobre a violência nas estradas da região, olha só essas imagens que eu vou te mostrar agora. Duas motos bateram de frente na rodovia Assis-Chateaubriand, no trecho próximo a Pirapózinho, hoje no começo da tarde. De acordo com a polícia rodoviária, uma das motos tentou atravessar a pista e bateu na outra, que vinha no sentido contrário. Uma das vítimas foi socorrida encaminhada ao hospital regional com uma fratura exposta. A outra teve ferimentos, mas não corre risco de morte.